Esta é mais uma das atividades do Serviço Municipal de Proteção Civil na área da sensibilização. Hoje, em particular, aqui na Escola Secundária de Marco de Canaveses, fizemos aquilo que foi o lançamento nacional de material didático relacionado com a Proteção Civil, em colaboração com o Ministério da Educação, neste caso, com o Estudo em Casa Apoia. Esta ação visava, sobretudo, dar um contributo àquilo que é o sistema de ensino, sobretudo na área da Proteção Civil, uma vez que é a primeira vez, a nível nacional, que alguém introduz material didático relacionado com esta área em particular. Para nós, é fundamental fazermos esta espécie de complemento àquilo que são as ações de sensibilização em contexto de sala de aula e nós, através deste tipo de material, quer físico, quer ao nível das plataformas digitais, temos, então, uma espécie de complemento a essas ações de sensibilização e, desta forma, conseguimos chegar e alcançar muitos mais alunos, não só no Marco de Canaveses, mas em todo o país. E este, no fundo, é a finalidade da Proteção Civil. Estar próximo das pessoas, independentemente de serem marcoenses ou não marcoenses, esta é a função da Proteção Civil, em primeiro lugar, o da proximidade. .